Nesse vídeo eu vim te apresentar o famoso dropshipping, o método de vendas que eu utilizo e que tanto falo nas minhas redes sociais. E se você não sabe ou tem curiosidade de saber como funciona, não deixe de conferir esse vídeo. Dropshipping é uma forma de você vender produtos físicos através de uma loja online, porém sem precisar ter o estoque desses produtos. E pra ficar mais fácil, eu não tenho uma ilustração que explica melhor como funciona esse método. Essa ilustração define bem como funciona na prática o dropshipping. O cliente vai comprar em seu site o relógio por R$100. Você vai receber o pedido dele no sistema e após a aprovação da compra dele, você vai entrar no site do seu fornecedor e fazer o pedido. No caso, com os dados do cliente. Nome, endereço. E o fornecedor vai embalar o produto, vai colocar os dados do cliente e vai enviar diretamente pro endereço do cliente. E nisso, você lucrou R$50 sem nem tocar no produto. Em meus sites, os meus clientes ficam sabendo que os produtos são enviados diretamente pelos meus fornecedores. Porque eu deixo essas informações em uma página. Mas o que eles não sabem, nem precisam saber, é qual é esse fornecedor e quanto que eu estou pagando pelo produto. Pois esse tipo de trabalho é como um outro qualquer. Pois qualquer lojista tem o seu fornecedor e compra por um valor mais baixo pra quando for revender o produto, colocar a sua margem e ter o seu lucro. Quando eu vendia roupas em 2013, eu ia em São Paulo, comprava por um preço mais barato as roupas e revendia por um preço maior. Porque eu precisava colocar o meu gasto com a passagem pra ir até São Paulo, precisava colocar os gastos com as embalagens que eu tinha e o meu lucro, é claro. E isso que é o dropshipping. Você vender sem precisar comprar estoque. Porque você vai trabalhar com o estoque do seu fornecedor. E o seu fornecedor é quem vai enviar o produto diretamente pro endereço do seu cliente. Sem que o produto passe pelas suas mãos. O seu trabalho no dropshipping é fazer anúncios, fazer um bom conteúdo nas redes sociais e o principal, atendimento ao cliente. Existe dropshipping internacional e nacional. O método que eu faço é internacional. Pois existe uma facilidade maior em encontrar bons fornecedores com bons preços. Diferente do nacional. Eu já fiz drop nacional com vendas de biquínis aqui na minha cidade. Porém, deu muito certo, porque muitos empresários ainda não estão preparados pra esse modelo de negócio. E aí, quando eu fazia a venda do biquíni e eu ia solicitar na loja, já não tinha mais um estoque. E aí, eu acabava não tendo um bom resultado por conta disso. E fora que é difícil também negociar preços com fornecedores nacionais. Diferente dos fornecedores internacionais. Que sempre tem aí um valor bem atrativo pra fazer uma revenda. A grande maioria dos fornecedores internacionais estão concentrados na China. E esse é o principal motivo que faz muita gente ter medo de trabalhar com dropshipping ou até mesmo desistir, por conta dos prazos de entrega, que são diferentes dos nacionais. Apesar de que isso mudou muito de uns tempos pra cá. Pois na época que eu comecei, era três meses por produto ser entregue ou mais. E hoje em dia, eu tenho bastante casos de cliente que está recebendo produto em apenas 15 dias. E 15 dias é um tempo considerável de entregas nacionais. Mas a média de entrega dos produtos das minhas lojas levam em torno de um mês, um mês e meio. E tudo isso fica bem claro no meu site sobre os prazos de entrega. Pra que quando o meu cliente efetuar a compra, ele fique ciente de tudo isso. E é por isso que o atendimento ao cliente no dropshipping é tão importante. Pois por demorar mais pra ser entregue o produto, exige uma atenção maior no atendimento ao cliente. E você sempre deve ser claro com os clientes enquanto há os prazos de entrega e quando o cliente vai receber o código de rastreio, por exemplo. Eu trabalho com dropshipping desde 2014. Larguei o meu trabalho fixo pra viver disso. Em um próximo vídeo, eu vou contar como funcionou a minha trajetória até hoje. E quanto eu já lucrei com esse método de negócio. Se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém que precisa saber disso. E se você gostou do vídeo, me deixa um like aqui e me conta aqui nos comentários. Um super beijo pra vocês e até a próxima.